Lançamentos de Play 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One a partir de R$ 90,00, link na descrição. Ai meu pai, falta pouco pro espetão chegado naquela... Ai Jesus, aquela coceirinha no bigode, meu! O espetão tendo que trazer o carro pra casa no finzinho, bigode e coça. Gilete, gilete na bigodeira do espetão. Vem, vem pro espetão. E ai gurizada, aqui é o Espete. E hoje sim é sexta-feira, é o dia oficial do Forza Motorsport 6 aqui no canal. O espetão pilotando no volante. E nesse vídeo galera, eu vou correr com uma... Agora assunto polêmico, assunto polêmico. Eu vou correr com uma perua, como vocês chamam, como é popularmente chamada né? Ou com uma caminhoneta, que é como o Código Brasileiro de Trânsito chama, que é como o espetão. O espetão é véio. Como o espetão chama também. Mas não importa galera, não importa como a gente chama. Nós vamos correr com a perua barra caminhoneta mais poderosa do mundo. É a mais rápida, a mais animal. Nesse vídeo então, de Forza Motorsport 6, o espetão de volante, pilotando a Audi RS6 Avante. Então, fica ligado galera. Perua ou caminhoneta, não importa mesmo. Vocês me pediram demais pra correr com a RS6 Avante. E por que ela é a mais poderosa e mais rápida do mundo, espetão? Qual é a motorização dessa criança? Galera, motor 4.0 litros. V8. Nossa espetão, que coisa animal. Biturbo. É 4.0. É 8 cilindros em V. E ela é biturbo. Tração nas 4, como vocês podem ver aí na grade escrito 4. É da linha 4 da Audi né? E um câmbio Tiptronic de 8 marchas. Esse é o modelo C7, que é fabricado a partir de 2013. Essa daqui que eu comprei aqui pra esse vídeo, ela é 2015. E eu coloquei esse design branco com preto carbono aí, porque eu me amarrei demais. Vambora galera, eu tô em Laguna Seca. Vocês já devem ter percebido lá, o Mazda Raceway Laguna Seca. É a pista preferida do espetão e a estreia da G920 aqui em Laguna Seca. Vamos pra pista. Vamos pra hora da verdade, com a nossa RS6 Avante. Que coisa linda essa, essa caminhoneta. Essa perua galera. Hoje o espetão vai chamar de perua, só por causa de vocês. Vamos pra essa. Uhul. Segunda. Nossa. A usina enche, que enche rápido. Terceira. Quarta, na verdade. Quarta. Tá louco o espetão. Perdeu nos contos. Eu desliguei a embreagem galera. Como a RS6 Avante tem o câmbio borboleta né. O paddle shift. Oi. Estou falando na areia. Como ela tem o paddle shift, eu desliguei a embreagem. Isso aí foi dica de vocês. Quando o carro tiver esse câmbio, desligar a embreagem pra eu poder fazer a pilotagem estilo Fórmula né. Acelerando com o direito. E freando com o esquerdo. E claro, continue deixando dicas e tal. Sugestões. E apoiando. Vocês tem apoiado demais. Força com o volante. Tu sabe que se tu gosta do espetão, tu já... Ó. Clica no nerdão, deixa teu like no vídeo aí, teu joinha. Olha que beleza. O espetão soltando a mão do volante, pedindo joinha no meio da curva a 200 por hora. O espetão é louco o cachorro. Vamos pra cima desses caras. Oi. Quase que eu me perdi ali. Tive que dar uma corrigida legal. Vocês viram que tem Don Quervurts? Aquele primeiro lá, eu não sei o que que é. Acho que é uma Ferrarizinha né. É. É a FF, é a Califórnia, eu acho. Tem o RS 200. E o espetão de perua pra cima deles. Sabe de perua. É a perua mais poderosa do mundo né, meu. Temos que ganhar, ainda mais em Laguna. Serinha no mergulho. Uou. Aff véi. Fui na areinha de novo. Espetou o rei da areinha. Acho que podia ser em primeiras aqui, mas tudo bem. Vamos fazer um vácuo. Vamos fazer um vácuo nesse malandro aqui. Vamos fazer um draft nele. Nossa, acelera mais do que o... Nós estamos numa perua galera. Olha o peso do nosso veículo com relação a um brinquedo de pista né, que é o Don Quervurts. Já viram né. O bagulho acelera muito mais do que a gente. Tem muito menos peso. Curva perfeita. Achei que me perdi. O jogo disse que foi curva perfeita aqui. Se o jogo fala né, meu, eu não vou discutir. Vou tentar buscar esses caras na... Lá em cima. No início da subida lá. Boa curva. Aqui era uma curva que eu poderia ter feito melhor. Um pouquinho. Primeira vez que eu corro aqui em laguna de volante galera. Pelo menos no Forza né. Em algum outro jogo eu já devo ter corrido. Mas aqui no Forza é a primeira vez. Vamos lá pro... Pra Corkscrew. Curva. Saca a rolha. Tentar papar o Don Quervurts aqui. Uou. Terceirinha. Não freia a Ferrari. Não freia. Eu falo não freia, mas eu também tô dando umas encostadinhas no freio. Dá uma encostada no freio só pro carro voltar pro eixo da curva. Saca? Saca? O cara tá andando bem primeiro ainda. Uou. Cara, eu tô com um problema sério de frenagem nessa curva. Vamos pra última volta galera. Última volta os pitão e segundo. Cara, o que que é aquilo? É um Caterham? É um Caterham e um Don Quervurts eu acho. Dois brinquedos de pista atrás da gente aí. Olha o cara se perdeu um pouquinho com a Ferrari. O cara vai colocar por dentro. Sabia. Tomou o x. Tomou o x de x-pitch. Sacou, velho? Galera, vai ser complicado de chegar naquele louco lá. O cara tá andando bem com a Ferrari. Tentar fazer umas curvas perfeitas aqui. Boa curva. Quinta. Essa daqui eu posso sair freando. Posso sair acelerando bem antes mesmo. O jogo falou boa curva pra mim ainda. Vamos tentar dar uma buscada nele aqui, ó. Galera, vai ter que ser na freada lá em cima na corkscrew, velho. Vai ter que ser aqui, velho. Vou dar uma cortada linda na areia. Vai. Vai por fora que eu vou por dentro. Vai. Vamos juntos. Vamos. Vamos juntos. Ultrapassagem perfeita. O Forza falou, meu. Se o Forza falou, o espitão não pode dizer nada. Vamos que vamos. Traz pra casa, espitão. Ai, ai, ai. Eu tô errando essa curva aqui. Papai do céu. O cara vai colocar por dentro. Eu tô lascado. Eu tô lascado. Não. Fechou a porta pra cima dele, espitão. Vou passar pra terceira pessoa. Mamma mia. Que chegada. Mamma mia. Nossa, minha estreia, galera. Aqui em Laguna Seca. Pelo menos no Forza 6 de volante, né? Cara, que chegada espetacular. Coelho. Nossa. Vou ter até que tomar uma aguinha aqui. Porque minha voz tá indo embora. Coelho. A minha ideia é fazer a segunda corrida na chuva. Com pista molhada, né? Corremos em Laguna Seca. Com pista seca. E agora a minha ideia é correr em alguma pista molhada e com uma chuva. Eu não sei ainda onde vai ser. Vou dar uma olhada ali nas pistas. E quando carregar lá eu digo o país que eu tô, a pista que eu tô. E vamos colocar nossa RS6 avante. A prova. A prova na água. Vamos correr na água. Tô nervoso. Um cortezinho. E já volto. Aí, gurizada. Chegando aqui então na Inglaterra. E a pista que eu escolhi para essa nossa estreia de volante na chuva, aqui no Forza 6, é a pista de Silverstone. Clássica, hein? O circuito GP de Silverstone. Clássico dos clássicos. E a água já tá aqui, ó. Já tá. Já abriram as torneiras. Varada caindo. O circuito vai ter que usar um bonezinho para não pegar uma... Uma... Uma pneumonia na careca. Vamos passar isso aqui em primeira pessoa, né? Vocês são loucos porque eu vou correr em terceira pessoa na chuva. Primeira curva aqui em quarta marcha. Ah, e aí? Ah, KTM aí? Ah, todo mundo me empurrando, é. Virou modinho empurrar o espitão agora. Vambora, todo mundo empurrando o espitão. Sai. Sai. Seus pequenos DIC figaristas. Seus pequenos DIC... 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 DICzinhos. Não dá pra frear muito. Tem que ser... Tem que maneirar mais no acelerador do que no freio. Sai. Sai, KTM. Tocieirinho. Tem aquela coceira no ombro do espitão. Tem que ser a marcha. Tem que ser a marcha. Só vai maneirando no acelerador. Você tá indo. Opa! Graninha zebra! Cara, tem que evitar as poças. Vocês sabem que aqui no Forza 6 a gente tem que evitar... Ossas Galera, toda vez que eu falo pros caras Não freia Eu acho que os drive atrás eles me ouvem Eu falo, não freia Acende a luzinha vermelha dos caras Os caras freiam instantâneo Vamos na cola da Ferrari Curva perfeita Quarta marcha, aqui tem uma sequência de S É muita água E a gente sente a dirigibilidade na chuva No Forza muda totalmente Fiz em segunda pra ficar com o giro lá em cima Olha o cara, olha o cara, olha o cara O cara se matou O cara se matou Falou, brother Onde é que tu vai, meu? O cara se foi na graminha Cara, olha, no seco Com essa pista seca aqui Eu consigo fazer em quarta aquilo ali Evitar as poças Quase que eu passo do ponto Opa, acelerei no meio da curva Estava perdendo uma atração legal Chamadinha no freio e foi Quantas voltas? Duas voltas Primeirão, galera Eu tenho o primeirão, mas não dá pra comemorar nada ainda Mas nada mesmo Ó, no seco dá pra fazer isso aqui A milhão, a milhão, a milhão Na chuva tu tem que dar uma chamadinha no freio Senão passa reto Ainda mais essa perua, galera Ela é pesadona, né? Sente A gente sente exatamente o peso dela Como assim, espetão? Tu sentiu exatamente o peso da perua? Bota aquela garinha aí nos comments Ô, perua Danada Danadinha Vou trocar pra terceira pessoa um pouquinho A gente tá um pouquinho batida Opa Onde é que tu vai, speech? Área de escape, galera Do céu Tava em primeirão Tava em primeirão Tava bonito, speech Tava em primeiro, tava bonito Aí vai lá na área de escape Isso aí me emocionei Que eu vi ela em terceira pessoa Aqui a gente sabe que eles freiam, né? Então a gente não vai frear A gente não vai frear Então a gente vai lá na área de escape Eu passo uma quinta Eu passo uma quarta E vou por dentro Vou por dentro do locão Terceirinha Tive que segurar na terceira Tava loucão pra cima dele Tava muito fácil, né, galera? Espeitou em primeiro Você sabe como é que é Em algum momento ele vai entregar Nossa Nossa Aqui Será que o cara vai errar? Igual o Ferrari errou Errou, velho Errou Errou Igual o Ferrari, cara Nossa Eles não sabem fazer aquilo ali Falou, amigo show Galera Tá tudo pra gente ganhar Só basta saber Se o Espitão Vai conseguir trazer pra casa O bicho com essa água, meu Ai, meu pai Falta pouco Pro Espitão Chegar naquela Ai, Jesus Aquela coceirinha No bigode, meu O Espitão Tendo que trazer o carro Pra casa No fizinho Bigode Posse Gilete Gilete na bigodeira Do Espitão Bora Traz pra casa O Espitão é a última curva Tá bonito demais É só dar uma encostadinha no freio Olha só Tá facinho Tá tranquilo Tá favorável Vem que vem, Espitão Precisado O que eu posso dizer pra vocês Show de bola Duas corridas Duas vitórias Com a nossa Perua A Audi RS6 Avante 2015 Passei as informações Da Wiki Pra vocês E me diverti Principalmente Duas corridas Minha primeira vez Na Laguna Seca E agora Minha primeira vez De volante Na chuva Em Silverstone Cara Que perua Fantástica Obrigado a todos vocês Que pediram Continue pedindo carros Aí nos comentários E tal Que eu tô sempre vendo Anotando E aos poucos Eu vou trazendo sim E continue principalmente Apoiando Vocês têm apoiado demais Agora a força De volante Isso anima demais Espitão Deixa teu joinha No vídeo Se é que não deixou Lá no início Quando eu pedi né Se tu curtiu bastante Clica adicionar Coloca esse vídeo Nos teus favoritos Aqui do Youtube E também Compartilha geral O vídeo Compartilha o canal Speedcorp Aí nas redes sociais Se tu tem perfil No Facebook E no Twitter Gurizada Muito obrigado Por ter assistido E um forte Abraço Esse vídeo Foi um oferecimento De PSN Games BH Onde tu encontra Todos os jogos Da PSN Com os melhores preços Em um site 100% seguro Link Na descrição